Se todos caíram na minha loira Falando a verdade não importa mais Eu só faço o que todo mundo faz Eu acho legal essa coisa de artista E sei que não sou nenhum especialista Mas se me der um palco pra eu cantar Desmota e derrubo todo esse lugar Lança, lança perfume